Receba todos os dias no seu e-mail as principais notícias de tecnologia. Assine a newsletter do Canaltech, só clicar no link aqui junto ao vídeo. Pokémon GO no Brasil, até o prefeito do Rio de Janeiro está ansioso para julgar. NASA escondendo OVNIs, tem mais um boato sobre isso correndo na internet. Snapdragon 821, o novo chip da Qualcomm é o mais poderoso do momento. E Android vs iOS, pela primeira vez Samsung ultrapassa a Apple em vendas nos Estados Unidos. Esses são os destaques do Canaltech News especial Punta Cana, que começa agora. Bom, como vocês já devem ter percebido, o Canaltech News de hoje é especial de Punta Cana, na República Dominicana. A gente veio cobrir um evento da SAP, que é uma grande empresa que fornece software para outras empresas, mas o assunto de hoje tem a ver com o Brasil, Rio de Janeiro e as Olimpíadas. Até o prefeito da cidade, Eduardo Paes, está ansioso para jogar Pokémon GO. Pelo menos é isso que deu a entender com um post que ele fez no Facebook com direito à marcação e tudo. Ele disse, pelo menos ele pediu para a Nintendo, que disponibilizasse o jogo no Rio de Janeiro até o dia 5 de agosto, quando todo mundo estaria de olho na cidade e o Pokémon GO deveria estar presente também nas Olimpíadas. Foi essa a mensagem do prefeito na rede social. O lançamento oficial do game no Brasil foi suspenso pela The Pokémon Company, que é responsável por distribuir o título mundialmente. Isso não foi páreo para alguns brasileiros, já que nas primeiras horas, após o jogo ter sido disponibilizado nas lojas de aplicativos do Android e do iOS, muitos conseguiram burlar o bloqueio regional, se cadastrando nas lojas com contas estrangeiras ou simplesmente instalando o executável de Pokémon GO. Após a enxurrada de acessos que o game recebeu e que, consequentemente, lotou os servidores do aplicativo, os responsáveis pelo jogo passaram a bloquear o acesso de países onde o joguinho ainda não havia sido lançado. Nesta quarta-feira, a Nintendo anunciou a chegada do título à Europa e prometeu que, em breve, ele deve chegar à Ásia. Os planos para a América Latina, e especificamente o Brasil, não foram citados em momento algum pela empresa. Caso você esteve passeando em Marte na última semana e ainda não saiba, Pokémon GO é um título de realidade aumentada que renova uma das franquias de maior sucesso da Nintendo. Com o jogo disponível para smartphones Android e iOS, é possível capturar e treinar Pokémon que estão espalhados pelos cantos de todos os países nos quais o game já foi liberado. A febre do jogo é tão grande que o AEP até gerou algumas notícias inusitadas, além de já ser o game mais popular nas duas plataformas para as quais é desenvolvido. Vou aproveitar o Canaltech News de hoje também para fazer um pouco de propaganda de nós mesmos. A gente acaba de lançar o Canaltech Cursos, uma plataforma que oferece diversos cursos para você que quer aprimorar sua carreira. É uma evolução natural daquilo que o site te oferecia. Por muito tempo, uma das missões do Canaltech foi levar conhecimento básico para o leitor, seja com tutoriais para ajudá-lo a fazer algo em seu computador ou smartphone, notícias para mantê-lo sempre bem informado e com textos opinativos para apresentar diferentes pontos de vista, o site sempre prezou a importância desse conhecimento. E isso não vai mudar. A diferença é que, a partir de agora, você conta com um canal a mais para mergulhar a fundo naquele tema de seu interesse. Nesse primeiro momento, o Canaltech oferece 211 cursos diferentes, ministrados por 81 professores, em mais de 15 mil aulas já disponíveis. E os assuntos são os mais variados, indo de edição de vídeo no Adobe Premiere, a marketing digital com ênfase em anúncios de Facebook e Instagram. Há também conteúdo voltado para designers, programadores e até para quem sonha em desenvolver seu próprio game. Já imaginou a gente falando sobre seu jogo aqui no site no futuro? A boa notícia é que todo esse material está disponível para os alunos durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os seus devices. Isso significa que é possível assistir àquela aula ou recapitular aquele conteúdo a qualquer momento, onde quer que você esteja. Todos os cursos contam com certificado digital gratuito, embora exista a opção de garanti-lo em versão impressa. Além disso, os alunos contam com suporte especializado, sempre pronto para ajudá-lo no que for preciso, assim como uma plataforma robusta e que exibe todo o seu progresso nos estudos, evitando que você se perca no que foi visto ao longo das aulas. Para se inscrever em um dos cursos é muito simples. Basta navegar pela página do Canaltech Cursos, o link está aqui junto ao vídeo. Daí é só escolher aquele que melhor se encaixa nas suas preferências e pronto! Cada curso possui um valor específico, que pode ser parcelado em até 12 vezes, mas é possível conseguir um cupom de desconto a partir de um simples compartilhamento no Facebook. Outra boa notícia é que você pode conferir uma pequena demonstração das aulas a partir de um teste grátis de algumas delas. Assim você pode ver um pouco do conteúdo e ainda conhecer as habilidades didáticas do professor para ver se aquilo é realmente o que você deseja. Além disso, o Canaltech Cursos oferece alguns módulos completamente gratuitos. Sim, de graça, Free 0800 na faixa. Então, cadastre-se e aproveite para conhecer mais sobre o mercado de tecnologia. Agora um prato cheio para os teóricos da conspiração. A NASA está sendo acusada de ter interrompido uma transmissão ao vivo feita a partir da Estação Espacial Internacional porque, teoricamente, um OVNI, ou um objeto voador não identificado, teria sido avistado. O caso aconteceu no último dia 9 de julho e foi denunciado pelo observador de OVNIs Street Cap 1 em um vídeo postado na web por ele mesmo no mesmo dia. Apesar de reconhecer que o tal objeto não é necessariamente uma espaçonave alienígena – poderia ser um meteoro ou algo do tipo – ele achou um tanto curioso que a transmissão tenha sido interrompida justamente após o OVNI ter aparecido na imagem. Outros entusiastas do tema, porém, acreditam que o objeto visualizado nas imagens é, na verdade, uma espaçonave chinesa. A NASA já havia sido acusada em abril deste ano de tirar imagens do ar após ter notado a presença de um objeto voador não identificado. A agência espacial dos Estados Unidos divulgou um comunicado negando que isso tivesse acontecido. E você, o que acha? Será que o objeto visto nas imagens é uma nave espacial alienígena? Um meteoro? Uma espaçonave chinesa? Conta pra nós aí nos comentários! A notícia de agora diz respeito ao mercado norte-americano, mas promete botar fogo nessa disputa que existe entre fãs de Android e fãs de iOS. Pela primeira vez na história, a Apple foi superada pela Samsung no mercado de dispositivos móveis nos Estados Unidos. O levantamento da Counter-World Panel mostra que o Galaxy S7 e S7 Edge da sul-coreana venderam mais que o iPhone 6S e 6S Plus de Cupertino. Segundo a consultoria, os smartphones da Samsung foram responsáveis por 16% da vinda de aparelhos nos Estados Unidos, enquanto os iPhones representaram 14,6%. Mas é bom lembrar que os Galaxy S7 e S7 Edge foram lançados no Mobile World Congress em fevereiro deste ano e os modelos da geração 6 da Apple chegaram ao mercado em setembro de 2015, ou seja, o iPhone já tem mais tempo de estrada e as pessoas já começam a esperar pelo novo modelo, que deve ser mostrado ao mundo no mês de setembro. A Qualcomm divulgou nesta segunda-feira o Snapdragon 821, é o mais novo processador dela, 10% mais eficiente que o anterior, o 820. Ele deve aparecer aí muito em breve nos próximos smartphones e tablets tops de linha. O Snapdragon 821 será equipado com uma CPU quad-core Qualcomm Creo com velocidade de 2,4 GHz. A novidade não é apenas uma substituição do antigo, mas um complemento e extensão dos pontos fortes do 820, considerado um dos melhores atualmente, e presente em aparelhos como Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, Xiaomi Mi 5, LG G5, HTC 10 e Sony Xperia X. O novo processador provavelmente estará presente em linhas de destaque a partir de agora, e o primeiro aparelho já anunciado e que deverá chegar ao mercado com o chip recém-lançado é o Zenfone 3 Deluxe da ASUS. Com isso, os usuários devem esperar por um maior desempenho do dispositivo, que em sua variante top de linha, conta com uma tela de 5,7 polegadas, GPU Adreno 530, 6 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno, expansão via microSD, câmera principal de 23 megapixels com capacidade de gravar vídeos em 4K e bateria de 3.000 mAh. O preço sugerido do dispositivo é de US$ 780 lá fora. Ainda não há informações sobre quando a linha de smartphone chegará ao Brasil. Estima-se que isso deverá acontecer entre outubro e novembro. Mas em uma entrevista ao Canaltech, o diretor de marketing da ASUS para a América do Sul e Índia, Marcel Campos, garantiu que não trará seus smartphones para o país com downgrade em suas configurações, o que garante que a versão top de linha do Zenfone 3 virá com 821 por aí. Vai esperar para ver. Pois é, a semana foi cheia de notícias para o mercado móvel. A Samsung também anunciou finalmente a data de lançamento do Galaxy Note 7. O evento Galaxy Unpacked 2016 será realizado em Nova York. O anúncio foi feito pela própria Samsung em sua central de notícias e a publicação já resolveu uma questão que estava dividindo as opiniões do mercado. Sim, a nomenclatura do dispositivo será mesmo o Galaxy Note 7, pulando a nomenclatura Galaxy Note 6, como alguns esperavam. Isso acontece para alinhar os números da série Note com a série Galaxy. Galaxy S7 e S7 Edge foram lançados no início do ano, então faz sentido que o Note, lançado agora, seja também o Note 7. Isso deve diminuir um pouco a confusão sobre as últimas tecnologias móveis da Samsung. No mesmo dia, às 12 horas, a fabricante também realizará um evento no Rio de Janeiro para apresentar ao público brasileiro todas as novidades que o Galaxy Note 7 trará ao mercado móvel. A Samsung também confirmou os rumores de que o modelo virá com uma S-Pen reformulada. Imagens antigas são sempre interessantes para a gente ver como o homem interfere na paisagem urbana, né? E é exatamente isso que um projeto de um desenvolvedor de software dos Estados Unidos quis mostrar. Ele acaba de criar um Street View que mostra imagens de Nova York de 100 anos atrás. Dan Vanderkam é o responsável pelo projeto Old New York City, que mostra não apenas os pontos turísticos da cidade, mas também a maioria das esquinas e ruas de lá. O trabalho envolveu centenas de horas de programação, curadoria e desenvolvimento com a ajuda da Biblioteca Pública de Nova York. No total, foram coletadas mais de 80 mil imagens que mostram a cidade entre 1870 e 1970, mas com a esmagadora maioria refletindo as paisagens urbanas nos anos 1920, 1930 e 1940. Isso significa que, na maioria dos casos, temos imagens de Nova York durante um dos eventos que mais abalaram a Grande Depressão. Ao clicar em um ponto no mapa, o usuário tem acesso a diversas fotos daquele local ao longo das épocas. É claro, esquinas famosas e pontos turísticos têm mais registros do que locais menos conhecidos, mas o objetivo da iniciativa foi justamente mapear o máximo possível da cidade. O trabalho Hercúleo já havia sido enfrentado antes por Vanderkam quando ele realizou uma iniciativa semelhante na cidade de São Francisco. Ambos os projetos são gratuitos e voltados principalmente para estudos sociais e de urbanização, além de servirem como uma forma interativa e digital de preservação da história. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você sabe, no nosso site sempre tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Relembre qual foi a primeira mensagem que você enviou para alguém no Facebook. Está no fim a era da entrada para fones no celular? 10 formas de se tornar mais produtivo com seu smartphone Android. E opinião, onde foram parados smartphones acessíveis? Se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube, todos os dias tem vídeo novo para você. Também nos acompanhe no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Periscope, no Snapchat, a gente está em todas as redes sociais, é só procurar por Canaltech com o CH no final. Sexta que vem eu volto com mais um Canaltech News. Até!